Qual o seu nome, por favor? Geraldo Nobel. Geraldo Nobel. Idade? Eu vou fazer 60 agora em dezembro. Ah! Certo. Vocês nasceram aqui, em Tijuquinhas? Naquela colônia que foi formada nos anos 50 e 60? Exatamente. Quer dizer, não todos. Mas aqui nasceram, aqui em Tijuquinhas, nasceram quatro dos meus irmãos. Quer dizer, nasceram três irmãos e uma irmã nasceram aqui. Eles aqui são seus irmãos, não? São irmãos e irmãs? Hoje estamos aqui agora com... O seu nome completo, por favor? Ana. Meu nome é Ana. Ana Nobel. Sim. A idade? 57. O seu nome, por favor? Meu nome é João Luiz. João Luiz Nobel. Nobel. E idade? 49. 49. Qual é o que eu tenho? Will Nobel. Will. Ah, como é que é? Will Nobel. Will. Will. Oh, Will, 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 Will. Will, Will, Will. Will, Will, Will. E eu tenho a chance de vida. Ele tem... 46. Ele é... 46. 46. Eu sou a Maria. Maria Nobel. Idade? É 52 anos. 52 anos. Elas são também da colônia da Maravilha. Qual o seu nome, por favor, Clíter? Eu sou a Cornélia. Estou 50 anos. Mais de 51. Cornélia Nobel. Nobel. Sim. Eu sou a Auxília. Eu sou o gêmeo dela. Ah, gêmea. Eu estou 52 anos. Idade. O nome, por favor? Auxília. Auxília Nobel. Nobel. Tá. A família Nobel vive em estado... Elinco. Ah, desculpa. E o seu nome, querida? Qual o seu nome, correto? É... 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 É só... É só... É só... Eu sou... Eu sou... Eu tenho... Eu tenho... Lucien Nobel... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... A idade... Quatro... Quarenta e sete. Quarenta e sete. Aí... Ah, tem também? Ah, tem também? Ah, o... E o meu sonho, por favor, querida. Seu nome? Eu sou a Joana. Joana Nobel. Eu tenho a idade de 54 anos. 54 anos. Sim. Tá. Não, então... Geraldo, né? Não? Sim. Tá. Eu... Vocês... A colônia de holandeses aqui veio dos anos 50. E 60, né? Aquela pequena colônia que tinha aqui. Sim. Aí vocês ficaram um tempo aqui e depois vocês foram embora pra Holanda, é isso? Sim. E em que data vocês foram pra lá? É... Nós fomos pra Holanda... Foi no dia 11 de novembro... Quer dizer, a nossa família foi 11 de novembro de 1969. Vocês moram em que cidade na Holanda hoje? É... Todos espalhados. Quer dizer, tem alguns que moram na cidade de Houda. Houda. É mais conhecido pelo queijo, Gouda. Ah, Gouda. O queijo, aquele famoso? O queijo gostoso? É. Algum... A maior parte dos meus irmãos e irmãs moram lá. Naquela região. Naquela região. Eu moro mais para o norte. E a mais moça mora bem no sul da Holanda. E tem mais uma irmã morando mais no norte ainda. Bem no norte da Holanda ainda. Muitos anos atrás eu publiquei uma reportagem sobre a colônia holandesa. Sim. Os Krums foram os pioneiros. Sim. Né? Aí depois vieram os Papemborg, vieram outras famílias, né? A maioria das famílias foi embora depois, né? E vocês vieram... O seu pai é vivo. Eu já faleci. Já faleci. Qual o nome dele? Meu pai era Guilherme Nobel. Nobel. E a sua mãe? Cornélia. Cornélia. E vieram aqui... Vocês ficaram quanto tempo aqui nessa colônia? Nós moramos aqui 10 anos. Chegamos aqui em 59, no fim de 59, e partimos no fim de 69. 69. Desde esse tempo vocês nunca mais voltaram para cá, sem visitar, nada? Eu vim diversas vezes. Agora, das minhas irmãs que estão aqui, os meus irmãos, ninguém voltou mais nesse tempo. Ah, tá. Que interessante. Eu tive diversas vezes. Que reportagem. Que maravilha. 30... Não, 40 anos? 40 anos. Completamos agora... 40 anos depois. 40 anos depois, é. Ah, tá. E, pois é, e você era cria... Não, você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 19 anos quando saímos aqui. Ah, um jovem... Não, pois é. Aí, mudou muito a cidade aqui, né? Mudou? Isso aqui, se fosse a primeira vez que eu estivesse voltando agora, eu não reconhecia mais. Ah, não reconhecia? Não. E você se lembra de Tijuquim em 1969? Olha, naquele tempo nós morávamos aqui embaixo. Aqui embaixo? É, aqui uns 600 metros aqui para baixo. Certo. Havia essa pista aqui, havia uma pista única. Ah. Eu vi a escolinha que tinha só dois locais de escola, de... É, só dois locais naquele tempo. Certo. Eu estou no nome completo, querido. Eu estou no nome completo. Ou não, Amor Machado. Amor Machado, de toda a idade? 70. Eles vieram te visitar aqui, né? É. E é uma emoção 40 anos depois? É, mais ou menos. Você tinha quantos anos quando... Você conhecia toda essa turma aqui? Não tem lembrança de quando eu saíro. Ah, tá. Não tem lembrança. Então, é o Tomás Machado. Idade, o Tomás? Idade? 54. 54. Três anos depois, uma boa ideia. E o que limites tu tem deles, assim? Não. O que a gente trouxemos aqui é que eles estudaram comigo, com a minha esposa, né? Entendeu? Eles estudaram então. Eles vieram agora. O Geraldo sempre vinha, já veio umas 10 vezes, mas elas nunca vieram. Que surpresa, né? É, aí eles chegaram aí, aí, no domingo passado, para os que estiveram aqui. Vamos fazer um churrasco, pelo menos para o Vicente conversar, né? Então, antes que reuni eles, chegou mais dois, chegaram hoje, né? Certo. Então, onde que nós resolvemos fazer, conversar um pouco para ele levar uma lembrança, né? É. Nesse tempo, pelo menos. Não, eu vou preparar uma matéria bonita terça-feira, tá? Aí você entrega, aí leva o jornalzão, eu vou fazer uma coisa bonita. Então, são hoje, quero, são 11. 40 anos depois. São 11 jornal. É. Você para um jornalzinho desse, daí não vai lá pegar. Não, não, eu vou, não, não, vamos fazer. Eu vou botar esse jornal, vai ser um jornal de terça-feira, tá? Eu vou preparar uma matéria de capa de terça-feira, tá? Para aí, ou nós vamos lá pegar, ou tudo. Não, 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 vamos preparar um especial bonito, né? Então tá. E, vem cá, o teu irmão se lembra, você, e mais alguém aqui se lembra deles? Ah, tá. A esposa. Não, 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 não. Opa, tudo bom, querida? Não, não. Não? Ô, querida, querida, só o nome, por favor, querida, completo. É, só daquilo possível. Não, 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 fica daquilo, querida. É Ana Machado. Ana Machado, idade? É, 51. Aí, a senhora, você lembra deles, assim? A senhora era amiga deles? Era... É, são nomes holandeses, né? E aí, uma surpresa muito agradável, assim, a fugida do... Não, que coisa, né? 40 anos depois, né? A senhora... Ah, a dona Neuza. A Neuza? Neuza. Da Luz Felipe. Da Luz Felipe, idade, querida. 73. Tá, aí é só o cinema deles, eram crianças. Eu me lembro só do Geraldo. É, ele tinha 19 anos na época. Eu me lembro do Geraldo. Ah, sim. E como é que foi o contato? Bom, aí também tem a questão da língua, né? Mas eles foram... Os velhos já aprendiam com dificuldade, mas eles já... É o mais rápido, né? Mais rápido, mas eu não trabalhava aqui. Eu trabalhava lá em Areia de Cima, daí já era mais difícil... Mais difícil pra mim ter contato com eles a lenda. E eles moravam lá, eles eram agricultores? É, agricultores. É, agricultores. Ah, agricultores. Perfeito. Tá bom, querido. Muito obrigado. O senhor é Geraldo. Vai embora. Geraldo. O nome é... João Luiz. João Luiz. Joana. Joana. A Cornélia. Cornélia. Maria. Maria. Will. Will. Lúcia. Lúcia. Ana. Ana. Auxília. 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 Como é que se escreve? Auxília. Auxília. Deixa o nome, por favor, querida. Teutônia. 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 Machado. Amor Machado. Amor Machado. José Benjamim Felipe. Como é o nome? José Benjamim Felipe. José Benjamim Felipe. Isso. Neuza Galunz Felipe. Tomás Machado. Ana Machado. Francisco Silvi. Silvi. Perfeito. Serena. Auxília. Obrigado.